Muito boa. E se o frango, se você quiser fazer essa mesma receita, por exemplo, com coxa e sobrecoxa, também fica gostoso, dá pra você fazer a mesma receita. E com o peito, a dica é não deixar muito tempo ali na frigideira, pra ela não ficar ressecada, né Cidinha? Tem alguma outra dica que você gosta de fazer? Como é uma receita com molho, né, então... Ela fica boa, né? Fica boa. A Dani Moreira... Pode fazer com certeza que fica boa. Desculpa, Cidinha, só. A Dani Moreira, de São Paulo, perguntou se pode usar colorau em pó. Pode usar colorau em pó, se ela quiser, porém aqui ela vai ver que com a páprica doce, caso ela use a páprica, ela vai já ter a cor diferente do que seria o frango sem nada. Então, sem nada é bom, né? Sem o colorau, sem... Sem nenhum tempero de cor, né? Sem nenhum tempero de cor, é. Aí aqui, ó, a gente pode colocar a páprica doce aqui direto, ó. Ó, então, vamos colocar esse produto da Codilar, que é bem legal, ó. Páprica doce, 100%. Aí aqui, ó, direto então na panela, as tirinhas de frango. Vou colocar um pouquinho de azeite, que depois vai azeite de dendê, né? Sim, então só um pouquinho no começo. Tem gente que já gosta de fazer, Rô, aqui direto no azeite de dendê. Pode, mas ele fica mais forte. Eu recomendo fazer, colocar no azeite ou no óleo no começo e depois colocar o azeite de dendê no final. Mas dá pra você colocar... Quem gosta de sabor forte, então, seria antes. Quem quiser o sabor... Mas ele fica forte no final também. Ele fica forte mesmo no final. O que ele fica é mais... É, ele dá um saborzinho um pouquinho de tostado, né? Todo mundo que gosta. Entendi. Então, sabor forte, mas mais tostadinho assim. Aí, aqui a gente vai e já coloca a cebola. Então, a gente tem uma cebola, uma cebola picadinha. Tem picadinha, hein? E aqui, a gente pode colocar também o extrato, um extrato de saô. Sinafe, né? Aí ele fica mais saudável ainda. Pode colocar. É, mas é receita verde, ó. Aqui, extrato de tomate no centro. Então, o frango, mais ou menos, a gente tem aqui, pra você que gosta das medidas certinho, ó. Meia, meio quilo de frango, uma cebola. Aí, uma colher de sopa caprichada de extrato de tomate. Edu, posso encaminhar uma pergunta aqui, que surgiu algumas vezes? Pode, lógico. Eu vou ler uma pra representar as outras, tá, pessoal? A Jayde L., que é de Mantendenópolis, diz que é a primeira vez que você participe, quer muito saber como é que o frango não fica ressecado, feito de frango. Aqui, ó, a gente deu uma dourada nele. Quando a gente sela ele, a gente tende a manter o líquido nele, como a gente fez. Não deixa muito tempo no começo, porque não há necessidade. Outra coisa, se a gente vai, coloca o molho, ele vai soltar sabor dele também, e ele tende a soltar líquido. Dessa forma, ele mantém mais a suculência dele. Então, mesmo o peito, que é uma carne mais seca, ele tende a ficar gostoso e úmido. Então, eu coloquei ali um tomate. Vou colocar, mais ou menos, duas colheres de sopa caprichadas de pimentão vermelho. A mesma quantidade de pimentão verde, então, duas colheres de sopa de cada. E aqui, a gente dá uma mexidinha. Se você quiser fazer um refogado, por exemplo, ah, Edu, eu estou sem mandioca aqui em casa e quer fazer um refogadinho, aqui você já pode parar, tem uma receita gostosa de frango. Tem refogado de frango e legumes. Frango com legumes gostoso, então tem tomate, tem o pimentão, tem o pimentão verde, pimentão vermelho e o frango. Você viu a questão do colorau? Não há necessidade de você colocar, porque ali a gente já colocou a pápica no começo. Já pega bastante cor. Então, aqui eu tenho mandioca, eu vou colocar agora, mais ou menos, duas xícaras de mandioca cozida e espremida, mandioca ou macaxeira ou aipim. Tem o leite de coco, né? Ou muita gente vai fazer hoje mesmo, né? Como é o caso da Maria José, da Vila Antonieta aqui de São Paulo, disse que vai fazer para as netas dela, a Lorena e a Pietra. Então, aqui ó, leite de coco. Até hoje de almoço já, vai que não tem leite de coco, já faz no meio. É, então, vai que não tem o D&D. Ó, entrou o leite de coco. Jorge, já pode jogar aqui, Cidinha. É, vamos aproveitar aqui, gente. Sem desperdício, ó, desperdício zero. Eu e a Cidinha junto, aí que... Coloquei um pouquinho de água quente, tá? Não estraga nada, né? Não estraga nada, né? Cidinha, você não sabe quem está cozinhando. Quem? A Lúcia. Aí aqui, ó, eu posso colocar um pouquinho de salsa, mais ou menos umas duas colheres de sopa caprichadas de salsa e vou colocar, aproveitar aqui, Rô. Você gosta do D&D? Gosto, ou se gosto. Muito, médio, pouco. Eu gosto bastante. Bastante? Vamos colocar tudo, ó. É, a quantidade, você que manda, mas eu gosto do sabor do D&D. Aqui, ó, a gente pode colocar no final. E aí aqui, olha, pra quem perguntou a respeito do frango, vocês viram prato rápido de fazer, mais ou menos, sei lá, 15 minutos? 15 minutos que a gente começou a fazer a receita, ó. E a gente não pegou o frango cortadinho, cortou na hora. Cortou na hora, mas eu sei que legal. Mas é, e é uma receita bem, bem, bem gostosa. Aqui, ó, é questão de esperar dois minutinhos só pro frango chegar no ponto dele, ó. Provar o sal, né? Provar o sal, que a gente não provou. Aliás, a gente não colocou sal, pra ser bem sincera. Ah, não colocou no frango, não? Não, só no frango, mas na receita eu não coloquei nada. Eu vou pegar uma colher. É bom experimentar, porque eu acho que um pouquinho vai faltar aqui. E aqui, sabe o que a gente pode fazer também? Você de casa, você quer ele um pouquinho mais líquido, você pode colocar um pouquinho de água aqui, ó. Ou mais leite de coco também, né? Ou mais leite de coco. Ou então menos mandioca. Ou menos mandioca. Mas aqui, por conta do amido, da mandioca, ó, você pode colocar aqui, ó, sem erro, ó. Você vai ver que gostoso que vai ficar. Até porque tem bastante gente aqui pra almoçar hoje, viu, Cidinha? Você que tá acompanhando a gente em casa, ó. Rende também. Rende, ó. Rende, é um prato que vende. Um, pode ser com a própria... Só pra chegar no ponto do cozimento aqui, viu, Rô? Então pra chegar no ponto do cozimento, você pode colocar um pouquinho de água aqui, sem problema. Ó, pode provar, está aqui. Já foi sal? Já, coloquei sal. A Dani Moreira, gente, que é de São Paulo, pergunta se pode substituir o leite de coco por creme de leite. O que quer fazer hoje, o filho chega da escola cheia de fome e não dá tempo de ir no mercado. Hum, que delícia, ó. Você tá acompanhando um bobó de frango que é espetacular. Rô, posso... Rô, você tem total razão no que você tá falando. E quem quiser até cortar o frango, daí no caso, um pouquinho menor, pode pra facilitar na hora de você comer realmente, né? Porque muitas vezes é sem o talher, ou às vezes sentado em diversos lugares diferentes. Aqui mesmo, muitas vezes, não é por mal, tem espaço, mas um senta na mesa, outro senta aqui. É, né? É mais fácil pra você... É, toda vida. Se tiver uns raminhos lá de verdinho, pode trazer uns pra fora aqui em cima? Ó. Eu tenho um galinho de hora pronóbis aqui. Galinho de hora pronóbis. Ê, gente, coisa ultra fina, né, Cidinha? É, Cidinha, você tá arrasando com essa hora pronóbis. Eu tô indo, você tá voltando, né? Ele é... Esse hora pronóbis aí, ele é... Ah, ele tá na época, né? Tem dia que tem a flor, né? Ele é mineiro, não é? Ou é daqui? Ele é mineiro ou é daqui de São Paulo? Esse eu tenho aqui em São Paulo, mas já vou levando a minha mudinha pra mim, né, gente? Então...